Fala, pessoal! Tudo bem? Voltando aqui para mais uma aula de legislação do SUS, do Sistema Único de Saúde. Estou muito feliz com a nossa evolução. Já tivemos umas aulas incríveis aí sobre saúde na Constituição, a parte de Seguridade Social. Então, toda essa parte de Constituição já matamos. E agora nós vamos entrar num novo bloco aqui de várias aulas que nós vamos ter, que é da Lei 8.080. E depois vamos falar da 8.142. São duas leis que eu vou já explicar para vocês, que elas compõem, na realidade, de uma só. Que é toda essa parte da organização do SUS, financiamento do SUS, competências dos entes federativos aqui no SUS, subsistemas, como é que é a participação da comunidade. Tudo isso está dentro dessas duas leis, que são as leis orgânicas do SUS. Sem essas duas leis, o SUS não iria conseguir exercer as suas atribuições. Então, a Constituição, nessa parte de SUS, de saúde, trouxe normas gerais, a base do que o SUS realmente é, do que o SUS nasceu, as diretrizes, falando ali daquela base que a gente estudou do 196 ao 200. Só que agora, essas duas leis, a Lei 8.080 e a 8.142, elas regulamentam essa base. Trazem muito mais atividades aqui para atuações para o SUS, tá bom? Muito bem. E vamos lá. Vamos logo lá, que a gente tem muita coisa para ver aqui nessas nossas aulas, tá? Antes da gente entrar aqui mesmo na Lei 8.080, que é o tópico daqui dessas nossas aulas, eu queria explicar para vocês uma parte, até para vocês entenderem um pouco como é que foi a história disso e por que nós temos duas leis, tá? Por que temos a Lei 8.080, que é de 1990, e por que temos a Lei 8.142, também de 1990? Fábio, por que não fizeram só uma lei? E eu vou explicar para vocês, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas antes da Constituição Federal, antes de 1988, nós tínhamos um sistema de saúde pública excludente. Ou seja, nem todo mundo tinha dinheiro para, né, tinha saúde pública de graça. Nem todo mundo tinha saúde pública, tá? Tinha saúde quem era trabalhador de carteira assinada, trabalhadores formais, e quem tinha dinheiro para pagar hospitais privados, hospitais particulares. Então, podemos dizer que empresários do ramo hospitalar, para eles, né, viver num sistema desse excludente, onde o poder público não dá saúde para todo mundo, para quem é do hospital privado, isso é muito lucrativo. É uma mina de ouro. E aí, quando surge o SUS, quando entra a nova Constituição em 1988, que muda esse paradigma, trazendo saúde para todo mundo, todo mundo vai ter saúde de graça pelo SUS, saúde gratuita, os empresários piraram. Esse ramo hospitalar, eles, não, meu Deus, vamos perder muito dinheiro. Então, esses hospitais, esses grupos poderosos, fizeram muita pressão para que o SUS não nascesse, para que o SUS não realmente viesse a exercer essa saúde pública para todos. E aí, veio a Lei 8.080. A Lei 8.080, ela veio para regulamentar o SUS. Regulamentar o SUS. E na época de Fernando Collor de Melo, onde a Lei 8.080 foi toda aprovada pelo Congresso Nacional, Câmara, Senado, e ela foi para o Presidente da República, Fernando Collor de Melo, fazer a sanção, sancionar a lei. Só que Fernando Collor de Melo, na hora que ele vai sancionar a Lei 8.080, ele veta uma das partes mais importantes da Lei 8.080, que era parte de transferência de dinheiro para estados e municípios. Porque, para para pensar, galera, antes do SUS, estados e municípios não promoviam saúde pública, não promoviam a saúde para todos. Para estados e municípios começarem a exercer essa saúde pública, essa saúde para todos, era necessário que dinheiro chegasse para estados e municípios. Só que a Lei 8.080 trouxe esse dinheiro, ela regulamentou, vai vir o Fundo Nacional, dinheiro do Fundo Nacional de Saúde, vai ser distribuído para estados, para municípios, para ajudar, municipalização, blá, 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 blá. Isso veio na Lei 8.080, só que o Fernando Collor de Melo vetou a parte mais importante da Lei 8.080. A parte mais importante da Lei 8.080 é essa parte de transferência de recursos para estados e municípios. E eles foram cirúrgicos. Eu não estou, não estou, né? Mas esse veto, ele foi cirúrgico. Isso aqui matou. É como se o SUS levasse uma facada no coração. Por exemplo, pá! O SUS não ia nascer. O SUS não ia nascer. E os profissionais da saúde, profissionais que estavam lutando pelo SUS, desde a oitava conferência, lembra da oitava conferência? Desde a oitava conferência, os profissionais da saúde, as pessoas que estavam lutando para que o SUS existisse, começaram a fazer rebelião, né? Rebelião não, porque eles não estavam presos, né? Manifestação. Vim para a rua. Não admitimos. Esse veto vai acabar com o SUS. Gente, o país, nessa época, em 1990, de setembro até dezembro de 1990, pegou fogo, meu irmão. Pegou fogo. E o Fernando Collo de Melo, Fernando Collo de Melo, e o Congresso Nacional, tiveram que rapidamente aprovar, aprovar uma outra lei. A lei 8.142. E aí essa lei, sim, trouxe a parte de transferência de recursos. Não é à toa que a 8.142, ela tem sete artigos apenas, gente. É uma lei pequena. É uma lei com sete artigos só. Ela veio só para corrigir essa cagada que o Collo fez ao vetar a parte de transferência de recursos na lei 8.080. Então essa parte histórica, ela é muito importante para você entender por que que tem essas duas legislações, tá? Beleza, tranquilos. Nós, a partir dessas próximas aulas aqui, a gente vai bater aqui esses em torno de 50 artigos da lei 8.080. Terminou esses 50 artigos aí, em torno de 50 artigos, nós vamos para a lei 8.142. Ok, tranquilos? Muito bem. Então, vamos lá para a nossa lei 8.080. Fábio, o que a gente vai estudar na lei 8.080? Eu fiz aqui um mapa mental com todos os tópicos que nós vamos estudar no decorrer de várias aulas aqui. Nós vamos pegar aqui a parte da introdução, o artigo 2º. Então vocês estão vendo que a lei 8.080 está toda mapeada aqui, né? Está lindo e maravilhoso isso aqui, né? Então, temos a introdução, temos o direito à saúde no artigo 2º, depois nós vamos ver os níveis de saúde no artigo 3º, os órgãos que constituem o SUS, artigo 4º, meu Deus, artigo 5º, galera, objetivo do SUS. Cara, isso eu vou até destacar aqui. Esse artigo 5º, artigo 6º e artigo 7º é o que tem de mais importante aqui da lei 8.080, tá? Eu posso dizer para vocês, galera, que é impossível, é impossível, uma prova de legislação do SUS que não veio uma coisa dessa. Sempre vem do artigo 5º, sempre vem do artigo 6º, sempre vem do artigo 7º, tá? Então a gente vai pegar pesado aqui nesses três artigos aqui, tá bom? Temos o artigo 8º até o 14, a parte de organização e direção e gestão do SUS. O artigo 15 ao 19, um assunto bem chato, competências do SUS, subsistemas do SUS, tá? Que são três, assistência terapêutica e incorporação de tecnologia, serviços privados de assistência à saúde, como é que o SUS fala dos recursos humanos, que são os profissionais da saúde, vocês, né? Financiamento do SUS e as disposições finais. Então aqui, a lei 8.080 está toda já mapeada e a gente vai ver cada um desses tópicos aqui. Tá ok? Beleza? Gostaram? Show de bola. Então vamos lá. Vamos começar. Artigo 1º da lei 8.080 que fala exatamente o seguinte. Vamos lá. Esta lei, tá? Regula em todo o território nacional as ações de serviços de saúde isoladas ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Então já temos aqui o mapinha mental, né? Cuidado que essa lei aqui é para todo o território nacional e ela vai cuidar de ações e serviços de saúde. Essas ações e serviços de saúde podem ser executadas de forma isolada, ou seja, apenas algum órgão público pode executar. Ou conjuntamente, pode até ter participação da iniciativa privada. A iniciativa privada a iniciativa privada pode ajudar o SUS, ajudar nessa parte do que o SUS vai fazer, dessas ações e serviços. O SUS vai ter ações permanentes que nunca vão acabar, então tem ações e serviços que nunca vão parar. Nunca vão parar. Então tem serviços do SUS que nunca vão parar. E tem serviços do SUS que são de natureza eventual, que são de caráter temporário. De caráter temporário. Então tem coisas que o SUS vai fazer que podem ser temporárias. Então, digamos, uma pandemia. Então o SUS, na época da pandemia, vai fazer um monte de ações e serviços, vai prestar um monte de ações e serviços. Mas depois que passar essa pandemia, o SUS vai acabar. Já vai ver outras situações. Então existem serviços e ações e serviços de saúde do SUS de caráter permanente ou eventual. E temos também os serviços e ações que são prestados por pessoas naturais. Então uma pessoa, um profissional da saúde sozinho, ele vai sim prestar serviços para o SUS. E jurídicas, empresas, órgãos, direito público ou privado. Então tome muito cuidado. Eu queria muito que vocês tivessem esse mapeamento mental, porque como é que as bancas já fazem questões aqui do artigo primeiro? sempre colocam assim, o SUS, a lei 8080 regula não em todo o território nacional. Primeiro, já está errado. Ações e serviços executados apenas isoladamente. Em caráter apenas permanente. Por pessoas apenas jurídicas. Sabe? Se a questão vier delimitar alguma coisa do que eu acabei de colocar aqui, vai estar errado. Então se a questão delimitar alguma coisa, vai estar errado. Aqui o conceito é um conceito amplo. É um conceito amplo. Beleza? Aqui o artigo primeiro. Tá? Artigo primeiro, bem tranquilo. Vamos agora para o artigo segundo aqui da lei 8080. A saúde é um direito fundamental do ser humano. Eu já queria que a gente destacasse essa expressão aqui, direito fundamental. Devendo o Estado, cuidado com esse devendo, em provas eles colocam podendo o Estado, não é podendo não, tá? Devendo, prover, prover, quer dizer, dar, dar condições, cuidado com indispensável, tem provas que colocam dispensáveis. E aí você acaba errando. Vai estar errado. Ao seu pleno exercício. Galera, saúde é um direito fundamental do ser humano que a gente chama de segunda, de segunda geração. Eu queria que você anotasse isso no seu fichário, é um direito de segunda geração. Existem direitos fundamentais de primeira geração que são aqueles direitos lá que nós temos uma proteção do Estado. Então, por exemplo, a polícia não pode entrar na nossa casa a hora que quiser. Então, assim, existem casos que a polícia vai poder entrar na nossa casa. então nós temos direito de ninguém entrar na nossa casa sem os casos da Constituição. Isso é um direito de primeira geração. Então, o que é um direito de primeira geração? São direitos que o Estado, o poder público não pode violar. O poder público não pode violar. Isso é um direito de primeira geração. Então, o poder público não pode, por exemplo, entrar na minha casa a hora que quiser. O poder público não pode me torturar. Se eu for preso, eu não posso ser torturado. Então, tem um monte de direitos que eu, cidadão, sou protegido. O poder público não vai poder violar. Isso chamamos de direito fundamental de primeira geração. Direitos fundamentais de segunda geração são direitos que o Estado, o poder público deve promover para a gente. Ele deve fazer. Então, ele deve prestar educação, ele deve prestar para a gente saúde, ele deve prestar moradia, lazer. Existem vários direitos de segunda geração que o poder público deve promover. E a saúde é um desses direitos. A saúde é um direito que o poder público, tá? O Estado deve, deve. Ele não tem aquela faculdade de falar assim. Então, digamos que o município chega assim, uma prefeitura chega, o prefeito chega e fala, cara, será que eu presto saúde para a minha população aqui do meu município? Ou um governador, cara, será que eu presto saúde aqui para o meu Estado, para a população do meu Estado? Não, gente. Os governantes não têm essa faculdade, essa livre liberdade de decidir se deve ou não prestar saúde. porque eles devem prestar saúde. Saúde é um direito fundamental de segunda geração. E é indispensável, deve prover, ele deve dar condições indispensáveis para o seu pleno exercício. Então, se a saúde vai ser prestado, o Estado tem que dar condições indispensáveis para que saúde seja realmente efetivada no nosso país, tá bom? Beleza. Ainda que no artigo segundo, nós temos o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Parágrafo primeiro. O dever do Estado, lembra? O dever do Estado, essa expressão dever tem a ver com segunda geração, tá? Segunda geração. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal, acesso universal quer dizer tem que dar saúde para todos, acesso universal, saúde para todos, igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação da saúde. O dever do Estado, isso aqui cai pra caramba, não exclui o dever das pessoas de prestar saúde, da família de prestar saúde, das empresas de prestar saúde e da sociedade. Então, o dever do Estado não exclui, gente, não é porque o Estado tem que prestar saúde que eu, pai ou uma mãe não deve ensinar saúde para os seus filhos. Existe também a responsabilidade de um pai, de uma mãe, existe a responsabilidade de uma empresa, existe a responsabilidade de toda a sociedade, apesar do poder público ter que prestar, tem um dever de se prestar saúde. Deu pra entender isso, gente? Então, cuidado que isso aqui, esse não, as provas é muito retirado, tá? Retiram muito isso de provas. Eu preparei aqui um mapinha mental pra vocês, ficou bem legal isso aqui, tá? Saúde é um direito fundamental do ser humano, dever 1, garantir a saúde, garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos. Estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E o dever do Estado, gente, muito, muito cuidado com o não. Não exclui o direito das pessoas, o da família, das empresas e da sociedade. Show, hein? Show, hein? Tá pegando aí, tá? Isso aqui eu já tô te dando tudo mastigado, galera. Tá tudo muito bem mastigado aqui para que realmente você possa arrebentar. Muito bem, chegamos aqui agora no artigo terceiro. Já vimos o artigo primeiro, já vimos o artigo segundo e agora vamos ver aqui o artigo terceiro. O artigo terceiro, ele fala exatamente o seguinte, olha só. Existem os chamados níveis de saúde. esses níveis de saúde estão ligados ao novo conceito de saúde, que é mundial isso aqui, conforme a OMS. Então, a Organização Mundial da Saúde, tá? A Organização Mundial da Saúde, ela definiu um novo conceito de saúde que eu vou já explicar para vocês. Mas antes de eu entrar, eu quero te falar como é que era o conceito antigo de saúde. O conceito antigo de saúde era o seguinte, tá doente quem tem doença. Tá com alguma doença, Lucas? Lucas, não, tô bem. Então, tá bem de saúde. Era só isso. na saúde antiga, no conceito antigo, não queria saber se o Lucas estava empregado ou desempregado. Não queria saber se o Lucas tinha comida em casa ou não, tem ou não tem. Então, assim, no conceito antigo, não se preocupava com outras coisas que também interferem na saúde. hoje, nesse conceito moderno, dizem respeito à saúde e às ações que, por força do disposto nesse artigo, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições para um bem-estar físico, mental e social. Então, a saúde, tá, ela é também voltada para a parte mental e para a parte social e não só a parte física. Vamos lá, gente. Vamos dizer que tem uma pessoa que não tem nenhuma doença, tá, ela tá perfeitamente, só que ela tá desempregada e com seus filhos passando fome. Podemos dizer que essa pessoa tá bem de saúde? Hoje, no conceito moderno, vamos dizer que ela tá doente. Por que doente? Porque mentalmente ela não tá bem e socialmente, no meio da sociedade, ela também não tá bem. Uma mãe que tá com seus filhos passando fome, ela não tá bem de saúde, ela não tá com a sua saúde mental. E para definir se uma população tá bem ou não de saúde, é estabelecido aqui no artigo 3º os chamados níveis de saúde. Então, uma população que tem todos esses índices, esses níveis de saúde, podemos dizer que ela tá, essa população, com uma boa saúde. quais são esses níveis de saúde, Fábio? Gente, vocês vão ter que decorar isso. É, os níveis de saúde expressam as ações, expressam a organização social, tá, econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes. Então, fatores determinantes e condicionantes de saúde. entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico e esgoto, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso aos serviços essenciais. Então, uma pessoa ou uma população que tem alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais, uma pessoa que tem tudo isso ou uma população que tem tudo isso numa área tem uma boa saúde, tá, com nível de saúde alto, tá. Eu já preparei aqui pra vocês um esqueminha que já ficou bem legal pra vocês imprimirem. Queria que vocês imprimissem isso aqui, tá, isso aqui já tá disponibilizado no teu material de apoio. Imprime isso aqui, eu tenho certeza que vai fazer, você vai conseguir sim ter uma boa, uma boa evolução. Mas, esses níveis de saúde, minha missão pra vocês é decora, decora esse negócio, tá, decorar, tá, é pra decorar esse negócio aqui. Ai, professor, me falaram que é bom memorizar, não é bom decorar não, porra nenhuma, decora gente, decora esse negócio aí, tá bom, decora isso aqui tudinho, esses níveis aqui de saúde, tá, isso aqui é muito cobrado em provas, tá, marque o que não é nível de saúde, tu vai ter que marcar lá, tá, marque alguma alternativa que só traz níveis de saúde do artigo terceiro, você vai ter que marcar lá, tá, tranquilo gente, muito legal, hein, olha só, rapidamente aqui matamos artigo primeiro, artigo segundo, e artigo terceiro. vamos finalizar o bloco aqui, esse bloco aqui, com o artigo quarto, tá, o artigo quarto, ele traz os órgãos que compõem, os órgãos que compõem, o SUS, como é que o SUS, ele é composto, como é que o SUS traz aí, esses órgãos, tá, então esses órgãos, eles estão aqui no artigo quarto, artigo quarto, conjunto de ações e serviços de saúde, prestado por órgãos e instituições públicas, públicas federais, estaduais e municipais, tanto da administração direta, como da indireta, e das fundações mantidas pelo poder público, tudo isso constitui o SUS, então quem constitui o SUS? Todos os órgãos aqui, que a gente acabou de citar, podemos esquecer que o SUS é uma rede, né, uma rede interligada, federal, estadual, municipal, administração direta, administração indireta, fundações, estão incluídas, ainda no disposto desse artigo, instituições públicas, federais e estaduais, de controle e qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive sangue, hemoderivados e de outros equipamentos para a saúde, então assim, até as empresas que fabricam equipamentos para a saúde, estão dentro do conceito do SUS, fazem parte do SUS, cuidado com essa expressão aqui, estão incluídas, tá gente, deixa eu pegar aqui o marcador, estão incluídas, tem questões que colocam, não estão incluídas, mas está assim, empresas que trabalham com medicamentos, com produção de insumos, de equipamentos, essas empresas fazem parte, são órgãos do SUS também, e é órgão do SUS também, vai poder participar, a iniciativa privada, só que tome muito cuidado, a iniciativa privada participa de forma complementar, o que é complementar? O SUS, se ele não, já está lotado, está aqui o SUS, aqui é o SUS, vamos dizer aqui que aqui é o SUS, toda a rede SUS, e a rede SUS está lotada, já atingiu o seu máximo, aí o SUS pode pegar algumas vagas, na iniciativa privada, iniciativa privada, então, e aí você já sabe, tendo preferência às instituições filantrópicas, sem fins lucrativos, já falamos sobre isso, então, isso aqui que é o que a gente fala, de participação complementar, da iniciativa privada, complementar, cuidado que em provas, eles colocam a palavra, suplementar, aí vai estar errado, se colocar aqui, suplementar, suplementar, vai estar errado, tá bom? É complementar. Eu preparei um mapinha mental aqui para vocês, ficou lindo esse mapa aqui, olha só, o cara imprimir isso aqui, decorar isso aqui, meu irmão, minha irmã, não tem como tu repolhe a gente, se tu errar, se tu errar uma questão de legislação do SUS, depois dessas minhas aulas, pelo amor de Deus, eu já estou te dando tudo, tudo, tudo martigado, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, então, vamos lá, quem compõe o SUS? Os órgãos federais, estaduais e municipais, a administração direta e indireta, fundações mantidas pelo poder público, fechou. Também, as instituições de qualidade, controle, pesquisa, e mais a iniciativa privada, de forma complementar. Puts grila, puts grila, enfiei o assunto na tua cabeça aí, de forma fácil, fácil, tá? Fácil, aí, Fábio, quando eu leio um artigo assim, é tão embolado, eu sei, é por isso que eu estou fazendo mapas mentais aqui, para te entregar toda a legislação do SUS, uma seteada, tá? Toda uma seteada. Gente, finalizamos aqui, tá? Finalizamos aqui, o primeiro bloco aqui de aulas, da Lei 8080, tá? Vamos nessa pegada aqui, durante toda a Lei 8080, sempre, os pontos mais importantes, eu venho aqui, apresento um mapinha mental, mas o que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, é exatamente o que cai. Pega esses mapas mentais, pega essas minhas explicações aqui, bota aí no teu fichário, bota para decorar, e vamos juntos, porque eu quero te ver gabaritando legislação do SUS. Até o próximo bloco, gente! Tchau! 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 Tchau!